Ei, bebê lindo! Ei, neném! Ei, Rex, mas você tá bonito demais, Rex! É, meu filho! Não chora, meu filho! Vem cá, meu papai, vem! Vem cá, vem! Vem cá, meu papai, vem! Oh, gatinha! E você também, Todd! Ei, meu filho! Deixa esse Rex vir! Hum, pode vir, meus bebezinhos! Olha, meu Rex tá bonito! Não morde o Rex, sem riqueza! Oh, vem cá, Rex! Olha, gente! Bebe mais lindo, doutor, papai! É um bebê mais lindo, doutor, papai! É, meu bebezinho! Olha que lindo, gente! Olha o pelagem dele, que tá bonito! Pelo, preto! É, neném, é preto, doutor, papai! Ei! É preto, gente! É preto, gente! Para de ser racista, gente! Oh, gente! É pretinho, papai! Oh, gente! Vem cá, meu filho! Você era tão pequeno quando eu colocar você nessa mesa! É, meu filho! Agora você tá grande! Tem dois meses, né? Dois meses! Amanhã vai tomar a segunda dose da vacina! Né, meu filho? É! Olha pro papai aqui, ó! Ó, vai tomar a segunda dose da vacina, né, meu filho? Vai doer, vai! Não dói, não! Não dói, não! É? Não dói? É? É, mas ele é forte! Ele é forte, gente! Eu sou um rapaz forte! Forte, forte! Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau!